É muito sofrimento por metro quadrado, Clescinha! De mais, Janaína Alves! Tá muito recente a nossa relação Mas tô gostando de você Acho até que a gente já deu certo Só tenho as coisas pra esclarecer Meu coração não tem amnésia Vamos acalmar a fera Me ama que eu te amo e ponto final Cê pode ser melhor do que igual Chuchu não, chuchu não, chuchu não Me chama de bebê ou de amor Porque esse apelido é complicado Coração lembra da desgrama que botou Chuchu não, chuchu não Me chama de bebê ou de amor Porque esse apelido é complicado Coração lembra da desgrama que botou Alexia, toca a seresta da Janaína Alves, Alexia! No volume máximo, vai! Tá muito recente a nossa relação Mas tô gostando de você Acho até que a gente já deu certo Só tenho umas coisas pra esclarecer Meu coração não tem amnésia Meu coração não tem amnésia Vamos acalmar a fera Chuchu não, chuchu não, chuchu não Me chama de bebê ou de amor Porque esse apelido é complicado Coração lembra da desgrama que botou É pra beber, chorar e ligar Porque esse apelido é complicado Coração lembra da desgrama que botou O segredo agora é outro menino Alexia, toca a seresta da Janaína Alves No volume máximo Tocando a seresta da Janaína Alves Escuta mundo Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende, vem Sempre faz de quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda, tão louca Minha Mona Lisa tira a minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova a minha rima Vem diga Porque hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou recebrando ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Janaina, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros, sei Tá fodido, vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal É pra beber, chorar e ligar Escuta, mundo Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Gaston, facilita Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar, pra mudar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela É pra beber Chorar e ligar Vem comigo assim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dover E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas O nome daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Essa aqui é pro Cabacaba Toda cachaça do mundo E morrer devendo Se é pra sofrer A gente sofre com gosto Gosto de cachaça Gosto de cachaça Cachaça do cachaça Está preso em meu pensamento Molhado de cachaça Molhado com pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Puxa uma mesa Talvez Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Meio de menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos Perdidos Dos meus Que vontade louca Que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Abre o coração Meu tecladeiro Oh, sofrimento Essa daqui é pra arrastar o chifre no asfalto E tirar gosto com cana Escute isso aqui, menino Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Se não for pra chegar em casa Revocada Eu nem bebo Desce outra, garçom Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que você me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Eu pensei que era uma joia rara Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica logo o teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Desliga o celular Desliga o celular pro banco não ligar E arrocha na cachaça Que a saudade passa O sentimento Eita menino Ainda tem espaço Ainda tem espaço nesse fígado Pra tomar uma comigo Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Chora meus sete cordas Chora meus sete cordas Chifra é igual a ditadura No começo incomoda Mas depois acostuma Chora meus sete cordas 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 É nessa hora que minha conta fica comprometida Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Hoje não tem saideira, garçom O amor tem duas formas de mexer com a gente No coração e no bolso Maltrata, meus sãs Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu nem sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro Inventaram a paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Alexia, toca a seresta da Janaína Alves Alexia, do volume máximo, vai! Tocando a seresta da Janaína Alves Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou O escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar outra vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar outra vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Errar é humano Eu só não sou cobaia Pra tá levando chifre de ninguém Seu cachorro Seu cachorro Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro não Pra viver Tão humilhado Eu não sou cachorro não Pra ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E é por isso Que eu vou embora A pior coisa A pior coisa do mundo É amar Sendo enganado Quem te expressa Um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu deverias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Seu cachorro Safado Pilantre Bandido Agora diga se você não é Escuta mundo A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá na paz E não volte jamais Isso é a seresta Da Janaína Alves O problema não é sentir saudade É quando o dinheiro da cachaça acaba Essa é a seresta da Janaína Alves Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Me mata O ciúme Vida que segue Bora tomar uma Cuida, garçom Encha meu copo Corre Existem coisas que não voltam E você É uma delas Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um motel E aí me fez Perder o chão Perder o chão Perder o chão Foi traição Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso De doce em doce De doce em doce a gente vai afogando essa saudade Escuta mundo Escuta mundo Essa é a seresta da Janaina Alves Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Se deixar que amanhã juntos nos encontre Se que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre o seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Dessa vez eu não te julguei não Viu garçom Seja meu amigo Abasteça minha mesa Te amo Ó canção pra mexer com os meus sentimentos Essa é a seresta da Janaína Alves Escuta mundo Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo Coisa assim Que eu já pensei no programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga é natural E que seus pais E que seus pais não leve a mal Eu quero ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Tocando a seresta da Janaína Alves Oh, 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 iê, iê, iê Sem você não viverei Volte logo não suporto Essa distância de você Oh, 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 iê, iê, iê Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor Oh, 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 iê, iê, iê Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Uma dose pra quem me deixou E um litro pra quem me achou Escuta, mundo Escuta, mundo Já dizia o ditado Não deixe pra amanhã A cachaça que você pode tomar hoje Escuta, mundo Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Alexia Toca a seresta da Janaína Alves Alexia Do volume máximo Vai! Tocando a seresta da Janaína Alves Tocando a seresta da Jana 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí